E aqui é aquela coisa, por que eu pessoalmente não invisto em varejo? Eu já vou responder aqui, o Leandro falou, fala de Petrobras, vale a pena investir com o atual governo? Eu já vou responder essa situação aqui, só terminar de falar sobre americanas aqui, por que eu pessoalmente não invisto em varejo? E aí, com todo respeito a quem investe em varejo, cada pessoa tem a sua estratégia pessoal, suas impressões pessoais sobre determinados segmentos e tudo mais. Mas eu pessoalmente não invisto em varejo por conta dessa margem líquida, que eu acho que a margem líquida do varejo é muito baixa. Então a gente vê aqui que a margem líquida da Americanas é em 0,15%, então é muito faturamento para pouco dinheiro que sobra, então a gente vê aqui que varejo é muito intensivo em capital, então acaba que as margens são muito pressionadas, principalmente nesse momento de alta de juros, então a margem fica muito achatada, muito pressionada. A gente pode ver pelo histórico aqui da Americanas que as margens ficaram negativas por muito tempo, o que significa então que ela registrou prejuízo, então por muito tempo, e aí a empresa que fica registrando prejuízo, eu também estou fora, então uma margem que é pequena para ela virar prejuízo não precisa muito, então por isso que eu não fico de fora. Então a gente vê aqui que realmente essa é uma situação bem complicada para as varejistas, então ela depende muito dos ciclos também, do cenário macroeconômico, claro que todo mundo depende disso, mas as varejistas mais. E elas não pagam dividendos também, eu prefiro empresas que pagam dividendos, então essas margens são muito baixas, então por essa razão eu fico fora. Acredito que seja, e aí claro...